Esta colisão envolvendo o veículo Sandero e a motobis foi na rua Paraná com Procópio de Lima, na zona norte de Pato Branco. Neste trecho, a rua Paraná é mão única, no sentido BR-158, ao centro da cidade. Os dois veículos, carro e moto, estavam, portanto, na mesma direção, quando o veículo Sandero fez a conversão para entrar na rua Procópio de Lima e fechou a motocicleta, que bateu forte na porta traseira do veículo. A vítima, uma mulher que pilotava a motobis, foi atendida pela equipe do Corpo de Bombay. A princípio, ela está com sinais vitais estáveis e teve um ferimento no tornozelo. Talvez alguma contusão pela força do impacto. Exato. Ela bateu bem forte a cabeça, mas estava com o capacete fechadinho, tudo certinho. A importância, né, sargento, lembrando, né, de fechar-se, às vezes o motociclista sai e não fecha aquele velcro de segurança, isso é fundamental em situações assim? Fundamental. Foi o que protegeu ela hoje no acidente.